Nesse último bloco, esse nosso programa tem sempre alguns spoilers, principalmente quando a gente conversa com o IFES. É muito importante a gente falar sobre a Agenda 2030, é um tema que já foi debatido no RIME Foco, a gente trouxe toda a discussão e organização de um olhar para essa comemoração tão importante dos 30 anos da Rio 92, um evento que foi simbólico na agenda de quem discute e pensa desenvolvimento sustentável no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Vinícius, você já deu algumas pinceladas aqui ao longo do programa, mas como é que tem sido a integração do IFES com a agenda da Rio 2030, que propõe uma discussão e uma série de ações a serem tomadas nessa que é a década do desenvolvimento sustentável, a década da ação. Eu queria que você falasse um pouquinho desses próximos oito anos, o que está previsto e como é que vocês têm atuado nesse desenho da agenda 2030? Olha, Geisa, a década da ação já começou quando surge o IFES. Para a gente, a gente já entende isso. Porque quando a gente lança o IFES, a gente lança no mesmo dia o programa Repete. Porque a gente não queria lançar um instituto com aquela linha do Greenwash, sabe? Tipo, vou fazer, tenho ideias, tenho princípios. Mas não, entramos, já entramos com uma ação, entramos já propositivos a apresentar um programa que recebe garrafa PET, e a gente sabe o quanto esses PET, as Ilhas dos Pacíficos e, enfim, tantas outras, a nossa Baía de Guanabara, tão sofrida, sofre com relação aos PET, mas não somente eles. Mas a gente tem essa nossa realidade hoje do IFES, não são intenções, e sim ações. E, com isso, a gente já vem e apresenta todos esses programas que a gente já conversou aqui, alguns deles e muitos outros já estão em construção. Em relação à agenda 2030, ela é o nosso norte. A gente falamos do Rock in Rio e a gente firmou a parceria com o Rock in Rio para a agenda 2030. Falei um pouquinho da economia do mar, com relação à conferência da ONU em que a gente participou. Na minha apresentação, eu falava sempre com projeções da agenda 2030. Então, o que a gente tem como condição? A gente chegar em 2030 muito melhor do que a gente estar em 2022. Isso precisa de ação. Mas ação só do setor empresarial ou só do poder público? Não. A gente precisa que o consumidor, e o consumidor se mostra cada vez mais interessado, mas que ele tenha esse engajamento de repensar seus costumes, se reeducar. A gente tem uma... A população menor, as crianças, estão muito mais engajadas nessa questão da sustentabilidade do que os adultos. Mas eles nos reeducam. Eles estão limpando a lambança que a gente fez no passado. Talvez sem saber, ou não sei. Mas o que está acontecendo hoje é que existe uma consciência cada vez maior dos jovens, e isso nos reeduca. Então, a gente está no momento de ação e a gente vem para recuperar. Então, a gente quer chegar em 2030, sem dúvida, melhor do que a gente estar em 2022. E, para isso, a gente precisa fomentar e engajar. E esse é o papel do comércio. E responder também a uma demanda que é do consumidor, Vinícius. Hoje a gente tem uma exigência por produtos sustentáveis. Você citou rapidamente a preocupação em não ser um greenwashing, mas a gente viu que durante muito tempo as indústrias e as empresas optaram por passar uma tinta verde e acharam que sustentabilidade era só fazer um status bacana. E hoje isso muda, isso vai por água abaixo por conta também da exigência do consumidor por produtos que tenham essa entrega, que também se preocupem com o desenvolvimento, com o meio ambiente e com o social. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho disso. De que forma essas tendências, que hoje são tendências de mercado e para o desenvolvimento, elas conversam e se comunicam. E o IFES nasce com uma resposta do comércio para essa tendência. O que você falou é uma realidade. Hoje o consumidor está cada vez mais consciente e atento àquelas instituições que têm dentro do seu processo, enfim, da sua forma de agir. a questão da sustentabilidade. Nós lançamos no dia 1º de setembro uma pesquisa do IFEC, que é o nosso Instituto de Pesquisas e Análise, chamada Consumo Consciente. E essa pesquisa apontou, vou te dar dois dados aqui, que 79% dos entrevistados têm considerações em relações ao meio ambiente, estariam dispostos a pagar mais por um determinado produto se eles fossem dentro de uma questão ambiental, se eles fossem dentro de processos de reciclagem, se eles respeitassem toda uma questão de sustentabilidade como um todo. 72%, 72,9% teriam a possibilidade de adquirir um bem mais caro se ele estivesse dentro dos parâmetros ambientais. Isso, para a gente, é um norte. Isso mostra que quase mais de 70% da população pagaria mais por um produto se ele estivesse dentro de adequações sustentáveis. Então, isso faz com que a gente mostre ao empresário o quanto é interessante e importante, não só para o planeta, caso ele não queira olhar para o planeta, olhando para o seu negócio, o quanto que hoje o consumidor está mais atento a comprar e a separar aquilo que é interessante para o planeta, ele pagaria mais. O que não é, ele deixaria de lado. Então, são essas ações que a gente vem fomentando e demonstrando nessas pesquisas, em nossas palestras, o quanto que é importante esse engajamento do empresariado fluminense. E o que é interessante, na verdade, acaba virando um círculo virtuoso, na medida em que a reciclagem, o retorno desses recicláveis ao processo produtivo também podem gerar oportunidades de novos negócios. A própria máquina em si, você falou no shopping, da venda da publicidade no entorno da máquina, tudo isso ajuda a funcionar novos negócios e uma frente que se abre para esse consumidor mais consciente e muito mais engajado na mudança que precisa acontecer no mundo. É verdade. A gente percebe isso no dia a dia, no nosso caminhar, que a gente percorre percorre e vê os estabelecimentos e o próprio consumidor mostrando que, assim, olha, eu quero fazer, eu quero ter essa possibilidade. E a grande maioria dos empresários, não posso dizer todos, mas eu digo que a grande maioria dos empresários hoje já tem uma visão muito mais comprometida com a questão ambiental. a gente percebe isso, que eles têm interesse de investir, porque sabe do retorno, independente dessa pesquisa, ele sabe que esse retorno acontece, mas ele tem essa consciência de que aquele negócio dele, para ser perene, ele precisa modificar algumas atitudes que ele tinha no passado. E aí a gente tem visto esse engajamento e que o IFES tem sido muito bem recebido nos locais onde ele tem caminhado. E ponto de contato, Vinícius, fala para a gente aí como que o consumidor ou o empreendedor que está focado nessa questão da tecnologia voltada à sustentabilidade, como se conectar com o IFES? Olha, o nosso contato é muito fácil, né? Um, é um prazer receber quem tiver interesse em conhecer de perto a tecnologia que a gente tem apresentado aqui na Marquês de Abrantes 99, que é a sede da Fê Comércio, onde o IFES está localizado. Mas quem quiser também entrar em contato com a gente, entra no site da Fê Comércio, é www.fecomércio.ifemrj.org.br e lá tem uma aba do IFES. E aí ali você consegue entrar em contato com a gente, conhecer um pouquinho melhor da missão do IFES, os nossos objetivos, propor ideias e a gente está aberto a quem tiver interesse em contribuir, participar, é um grande prazer para a gente aqui. A gente é um instrumento, a gente não é a solução, a gente quer construir isso junto e juntos com todos, sociedade civil, poder público e setor empresarial. E eu já vou aproveitar aqui para deixar um convite para todos vocês que estão assistindo a gente. Dia 24 de outubro, durante a semana de estudo zero aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente vai promover um evento em que o Vinícius está convidado e vai falar sobre o IFES, vai falar sobre as ações que a gente antecipou aqui no nosso programa, mas principalmente sobre esse objetivo maior que é justamente como que a gente faz para evitar que tantos resíduos sejam encaminhados erroneamente para os aterros quando na verdade eles são um material importantíssimo, matéria-prima para novos negócios e novas oportunidades no comércio, na indústria, enfim, geração de emprego e renda. Você quer deixar o seu recado final para a gente fechar o nosso programa? Geis, eu quero agradecer muitíssimo o convite, deixar aqui o meu agradecimento em nome do meu presidente, Antônio Florencio de Queiroz Júnior, é um prazer estar aqui e parabenizar você pelo programa, por todas as ações que você toma à frente do estado e, mais uma vez, deixar o IFES de portas abertas. A gente está aqui de forma a contribuir, agradecer a oportunidade mais uma vez e conte com a gente. Você que assistiu a gente aqui até o final, só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de podcast. TV Alerja, o Canal do Povo, até a próxima. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri